Música O cara vai encoderar o livro, ele vai lá, faz o pedido dele, já vai aqui pro lado e come o lanche dele E aí pai, o que você tá fazendo aí? Tá bem? Tudo bom, mano? E aí pai, só fazendo lá A gente tá bolando aqui, conversando lá E o posto de gasolina, pai, tá indo? A galera tá indo Tem bastante fã seu lá, do LabACC Agora todos os vídeos, na descrição do vídeo, tem um vídeo específico do Felipe falando da importância do posto de gasolina Se você tem carro, você tem que assistir esse vídeo, tá? Tá na descrição dos vídeos E os dois postos de gasolina dele também, o Enderoso tá na descrição Eu preciso só atualizar o Axe, né? Tem um Axe lá também Então eu vou deixar Isso aí vai ser o nosso negócio dentro de um posto lá, né? Vai ser hamburgueria, vai ser pizzaria, vai ser o quê? Então vai ser hamburgueria Não vai ter nem um japa lá, um arroz e frango? Não, vai ter, vai ter, vou pensar mais pra frente Mas inicialmente eu tava pensando só em hamburgueria Arroz e frango, né? É, pros caras fitness aí E é mais fácil de fazer do que tudo, né? Fazer o pós-treino aí E pode ser a minha receita, mano Tem que ter lugar pra comer Entendeu? O caraguinho famoso da Daniela Melo É, o cardápio do Toguri É, pode ser tipo isso E eu que elaboro lá, tipo, a quantidade Sim E vamos ver qual que é a... Acho que fica legal, mano Vai pra frente? Vou pra frente E aí, já vão mexer lá? Quando? Vou mexer, acho que semana que vem, segunda Segunda? Segunda Já fizeram, já marcaram o contrato já, já? Já, amanhã já fecha o contrato e só ir ao pau Isso aí, tá animado? Tô, pra caramba, porra Tô quase não dormindo Tem que ser um nome agora, né? Tem que ver o nome, tem que ver o nome Deixa nos comentários aí desse vídeo, galera Algum nome específico pra hamburgueria Pra gente ser macho Você queria colocar um logo de um alien, né? Não sei, pode ser Um dojerinho da Melia, não sei aí Pô, a dona Melia é bacana Tem a troca da Jean Da dona Melia É, acho que é válido É a hamburgueria da dona Melia É diferente, né? Diferente E tem algum propósito, né? Tem Vários propósitos, né? É importante Então vamos pensar, galera Deixa aí E o logo poderia ser o rosto dela Sei lá Tipo um hamburguer caseiro Que ela fazia meus hamburguer também, pai Ah, cheio Tem a receita lá, mano Tá lá no caderno dela De que passa aí Pode ser a... Uma hamburgueria especial A dona da pizza da minha mãe Sim, mano A pizza era muito boa Então vamos ver aí O que vai dar isso aí O importante é que ela tá fechada, então Fechada Fechada Vamos pra cima Gasolina de qualidade Tá na descrição o endereço, Fábio Você treina também, pai? Porra, lógico, velho Tá puxando o pezinho aí? Ah, vou tirar a blusa aqui Caralho, vai sacar mesmo? É, pô Deixa eu só tirar a camiseta, cara Aqui não tá tão ruim, não Mas dá pra melhorar Caralho, pai Você viu, pô? É Olha o shape Tá as tatuas Aqui, ó A meta é aqui, ó Tô, gurão Nossa, velho Por isso que ele gosta do logo, fellas Eu tô mexendo na alma do cara, pai Mano, ele tatuou o logo, fellas Olha isso aqui Aí, ó Nossa, mano Então vai na alma quando fala do logo, mano Caralho Cadê o cachorro? Aqui é a Pandora Kiara e Thor Tão vivos ainda? Esses dois já morreram Esse aqui é meu bebezinho Caralho, pai Que top Vamos aí brindar, pai? Bora Brindar que vai vir coisa boa esse ano Com certeza Juntos? Juntos, sempre Bora, pai, seu personagem também Valeu Valeu, mano E aí, vai jogar hoje? Tava jogando aí agora, né, não? Tava jogando o quê? Estresse Isso é bom? É Matou quantos? Nenhum Caralho Não, ele mata uns aí, ele mata Mata uns, hein? Tá um pouco vesgo Vou pegar um fone aqui E aí, tá continuando a mansão? Eu tô Novos streamers aí, galera Tá me adaptando ainda, mas tá indo tudo bem Tá indo tudo bem? O que que você acha? Tem que se adaptar? Talvez a timidez um pouco, né? Acostumar com as pessoas Com as coisas Quer tudo novo O que que você acha, Saito? Ela precisa se adaptar Ela tá se adaptando mesmo Tá sim Falta essa menina andar Nossa, aqui Vai dar um fone novo Vai treinar? Vai treinar? Uhum Shortzinho? Ai, tô Só ganhar uma perna aí, né? Perde a perna Ai, que grão Eu não consigo parar de fazer Deve ter câmera O que? Não consigo parar de fazer Deve ter câmera Por quê? Porque com vergonha Vergonha do quê? De mostrar as pernas Não Tá bem Eu sou nova amiga De trabalho Gosto bastante Tá fazendo Bastante Preguiça E a galera Gostou dela? Oi? Gostou Tem que divulgar mais ela Amanhã a gente vai gravar Um vídeo pro meu canal Boa Aí, ó Partiu o treino? Mano, que porra é essa de funk, velho Quem te deu? É meu, cara Eu sempre tive Só que eu não fiz Tá cabulou Tá cabulou Tá andando muito coragem, pai Cheio de faqueira mesmo Você não gosta de feijuca, não? Não, eu gosto dele Olha Um pouco Então dá um abraço Dá um abraço, feijuca Tá dando Eu tenho abraço também Abraço, vamos ver Divino, ele gosta não, pai Você quer ser um Tchol? Quer ser um Tchol? Olha lá Vou mudar a vida deles Olha só Pra te ver Nada Não, trabalha a dor, pai O que você acha que falta na vida do Tcholão? Ah, ó Dedicação Dá papo Não, isso aí Gravou ontem, dois vídeos Dedicação só, agora Macho Macho Vai ensinar ele a cantar? Não, eu não quero Não quer? E quer o que agora? Continuar gravando meus vídeos, né? Bora Pra cima Então bora treinar? Tchau Bora Tchau, pai Treinar Tô doente O que que você tem? Não Sofrendo de amor, pai Hã? Amor Tá sofrendo de amor Tá sofrendo de amor? Qual foi o feijuco? Né, mãe? Né? É, Thiago Olha como o moleque tá falando Tá sofrendo de amor, ó Bora, pai Bora Tchau Bora Tem carro não, pai Tem, vai comigo agora Não, e eu, pai? Tá feina também Me tem um cheiro Não? Não Me tem um cheiro também, filho Motiva ele a treinar Senhor Ó, imagina você chegando lá em cima E você faz bem, senhor Vamos ver aí Depois você vai lá e manda Bora É, vai É, vai O que que você tem? As meninas chegassem em você Nossa Lembra do Vinícius? Como que ele era antes? Olha ele agora, ó Desculou Ó, motivação, hein? Ó Levantou o peitinho, né? Não, Vinícius Fica cagado, pô Bora Bora Não, não vou não Há três dias sem treinar, pai E aí, fala Ah, que tá acontecendo Não vou não, tia Bora, Vinícius? Não, não vou não Tô comendo muita paçoca Então, tamo aqui pra te animar Bora Bora, porra Minha amiga Bora pegar ele aqui, senhor Vai Bora, vai Você toca em mil Vai Vai fazer o que com ela? Não, sério Vai, vai, tia Vai, senhor Só daqui Vai, esteirinha Só esteirinha Só esteirinha, vai De boa Quarenta minutos de esteira Bora É só esteira, pessoal Se correr, corre, porra Só que é Vamos lá, pai, bora Bora Só esteira, vai cinco minutinhos, bora Cinco só, bora Não, cinco com velocidade Bora, quarenta minutos Bora Bora Não, não, não Bora Só andar na esteira? Não, não Olha, eu ando na rua, porra Então, bora na esteira É, então Você vai com quem? Comigo Comigo, vou ficar do seu lado lá Aí, ó Você julga a motivação Marcha É aquela marcha, mano Olha Tá aí, pai Bora Bora, que sofá, pai E aí, pai Tá no fogo, pai? Opa Hoje foi o dia de resolver B.O., pai Sério? Sério Vou treinar Boa, vou treinar Olha a adaptação aí, Torg Vamos lá Aqui, ó Pra segurar É isso aí, galera E aí, pai Se fez Tá vindo, pai Fazendo um treinozão aí na fúria O chip tá vindo, pai Cadê o saco aí pra levar, pai? É o Ronaldinho da Maromba, pai É, família Tem que ter força de vontade, viu? E o que você faz na vida, pai? Atualmente, eu tô trabalhando como um porteiro Pra sustentar a minha família E treinando, cara Todo dia fazendo a dieta, né? Mas às vezes eu consigo fazer Duas, três refeições, né? Todo dia Às vezes é uma mesmo Hoje eu consegui fazer Três refeições Que foi uma em casa E uma na maçã maromba Que me abraçou aí E é isso aí, filho Só tenho que agradecer Qual que é o seu nome, pai? Robert Mota do Santos Tá na pegada Já competiu, já? Não Meu sonho, ela é subir no palco, cara E... Natural, pai? Natural, pai Natural Dois anos de treino Tô com 21 anos de idade E, cara Esse é o famoso Ectomorvel que come, galera É tipo, olha lá, ó Genética privilegiada aí Ronaldinho E quem critica aí Fala que a mansão maromba no abraço É você ter um Um shape É você correr atrás É você Tá preparado Porque a oportunidade vem Se você estiver preparado Se você não estiver preparado, pai Pode ter a história mais triste do mundo Que não tem como, né? Não tem Não adianta Que nem o Toguro mesmo falou, né? Não adianta você colocar a culpa nas pessoas Por conta dos seus erros Os nossos erros Quem comete Quem comete Sempre somos nós mesmos Porque nós que temos um objetivo Que temos que correr atrás Não os outros Então se você tem um sonho Se você quer alcançar o sucesso Corra atrás Que você consegue Não espere com ninguém Mas e aí, pai? Vai ficar com a gente aí agora, pai? Vai ficar vindo mais vezes aí? Sim, sim Se Deus quiser, mano Estou aí com vocês aí Foda que você mora longe, né, pai? Moro um pouco longe Mas o esforço, né, cara? Vale a pena Quem sabe a gente Vou deixar o seu Instagram aí Quem sabe a gente consiga um patrocínio pra você aí, pai Qual a chance? Ah, cara É vitória Vitória chegou, né? Congresso Então tamo aí, galera Ajudando Bora, pai Bora Bora aí fazer Então, galera Você que reclama de oportunidade O Toguro dá oportunidade Faz um pouquinho aí na sua vida Dá oportunidade pra alguém Quantas pessoas no mundo aí no Brasil Que tem esse shape aí Que tá faltando oportunidade Tá faltando uma ajuda Tá faltando um incentivo Tá? E tamo aí pra ajudar, mano Mas ajuda do jeito que nós pode Na hora que nós pode Natural o morfo, pai É o Ronaldinho da Maromba, pai Que isso aí, mané Ronaldinho da Maromba Olha as ideias desse moleque, João Olha pra frente, Ronaldinho Olha pra frente, mano Mano, moleque, mano É o Ronaldinho, pai Puro suco Esse é o ectomorfo que come, pai É Você é louco, mano Você achou mais um ectomorfo É isso? Já apareceu lá na... Deixaram aí na... Deduzido Achei mais um alho aí, cara Pra cima, hein Cadê o... O pintor Maromba, pai? Pintor... Ei, pintor Chega aí, pai O pintor aí também foi A manso maromba aí Que deu por... E o menino aí, pai? Saca do lado ali pra ver O pintor tá no veneno, pai Tá no veneno do giga aí, ó Mais definido aí aqui, ó Tá maior, pai Mas tá mano a mano Olha a ombreta do pintor, ó O que você acha do shape dele, pai? É, quando eu conheci ele Eu... Me identifiquei muito com ele, né Por quê? É história de vida dele Se você conhecer, cara Você vai te arrepiar Eu e o Casco conheço Quando o Will me falou dele Eu falei, mano Eu chorei Eu falei, mano A gente precisa fazer alguma coisa Pra ajudar ele, né Eu... Com o que eu posso Com o que eu posso E qual essa história, pai? Treina, faz dieta Tá na moeda, pai Cara, é... Às vezes é difícil Mas não é impossível De buscar as coisas, né Eu trabalho, né As condições não é tão boas Mas também não é tão ruim Porque eu consigo pagar o aluguel Minha mulher também trabalha Tem meus irmãos Cuido dos meus irmãos, né Que mora comigo E é isso aí, cara Saio da minha casa Vou pro serviço 5 horas da manhã No outro... No mesmo dia Volto pra casa Que já é 7 horas da noite Mais de 12 horas aí E aí já vou direto Pra academia treinar Às vezes quando não dá pra fazer dieta Eu vou direto Tomo um pouco de café E cara, de onde eu vim É... Quando eu perdi minha mãe Com 11 anos de idade Eu sou ófano, né Nunca conheci meu pai Minha mãe deixou eu com 11 Um mais novo com 4 anos, né E aí... A gente... Todo mundo foi pra... Cada um foi pra um canto Separou todos os irmãos E... Tô aqui hoje Tudo por conta dos meus irmãos Tudo que eu fiz foi pelos meus irmãos Foi a única coisa Irmão mais velho ou mais novo? Mais novo Ah, mas você cuidou dos irmãos então? Sim, sim, cara E eles estão com você até hoje? Então... Vai fazer um ano que um tá comigo E vai fazer dois anos que o outro tá comigo Né, são dois, né Quem infelizmente faleceu aí tem um ano e meio Mas também não perdi o foco, né Tem que continuar no foco independente aí Do que acontecer, né Das barreiras E se levantar, né, Camilo? Ele aí é mãe e pai Ao mesmo tempo, né O cara aí que... Tá me motivando muito, né Tem que se motivar, né Bora, pai Mais uma Bora E aí, Beto? E aí, Beto? Treino pro capelo hoje? Nossa Que cara de gato de treino Pesou na mente? Motivacional, pai Cadê? Puxa aí, vai, Beto Vai, caralho Vai, tio E aí, Beto? Maluco mole Vai, vai, vai Fazer direito, hein Fazer direito, vai Vai, Beto Sem rir Vai Levanta o tubelo Aí Dois Três Tufa o peito Quatro Cinco Seis Sete Tá gravando Eu quero doze, hein Oito Nove Dez Tufa o peito Onze Doze E aí, pai O que você achou Da galera aí, rapaziada? Tá vibe da hora, hein Galera Tem mais vezes com nós aí Vai ser o personagem Pra treinar também E o pré-treino Já deu agora Sem comer, né Segundo treino do dia Eu treinei de manhã, né Mais top Vai furtiu a vibe? Muito Muito show, velho Pessoal muito receptivo O que eu falo Tipo assim Eu tenho patrocínios Que eu tenho seis anos E desde o primeiro ano Não é patrocínio É família Então bem-vinda a família aí, pai Vem mais vezes aí Traz a bruxaria aí Caralho, o Capelo Tá cobrando o Beto ali Olha isso daqui Olha aí, Beto O bichão tá cobrando você, pai? Uma facinha Vai, ó Uma facinha Não, é que ele tá falando Ele deu um batalhão nele Ele falou assim Eu sei como é que escapa Aí ele falou Coloca o queixo Eu falei Coloca o queixo tudo Por que você não faz Gil, Beto? Ficou ele aí, ó Montilhação, pai É, cara, aí Bora E ele tem carcaça, né Tá crescendo aí, ó Tá ficando bom, pai É Só basta, só basta Sabe o que que é? Para de ficar conversando E mexer no celular no treino Caralho Vou mirar a coach desse maluco Vai ver Vai, caralho Vamos tirar aqui Vai, vai, vai Vai montar um time de free fire Ou não vai? Vamos As lives logo menos, pai É Cara, aí já tá pedido É isso aí, pai Você pode ir aqui da Jerical Aí, ó Dá um salve no Beto Vou deixar dois coelhos lá O que que é? Jerical, o que que é? É calça rara Você tem essa parada aí? Tem É uma calça Mas o que? Protege mais? Não É um dos itens mais raros do jogo Tá ligado? Presta pra mim, Beto Dá pra emprestar? Dá Impressa a conta, sim É, conta dá pra emprestar Agora a calça não dá É É que não pode vender, tá ligado? Não posso vender Eu acho que só que eu até posso fazer Não sei Não sei Mas você pode dar pra mim, Beto? Posso Dá pra mim? É, eu que ele Tá por quê? Tá na sua conta, não tá? Tá Então, fornece por mim Eu vou ter que te dar minha conta Não A conta não Mas a pecinha não dá? Tem que dar a conta Não dá Tem que dar a conta Os caras não deixaram de presente, pai Se desce Ah, então você ganhou uma conta dele? Não, a conta é a tia Eu só adicionei na minha conta Mas eu não entendi Como é que ele te deu a calça O código? Então, aí você não consegue Dar o código pra mim de novo Não É só uma vez que pode usar Ah, tem outro código lá não? Qual é dessa calça? Mais dois Mais três Pô, eu vou fazer a conta hoje Então, do Free Fire Mano, você tem noção Nesse código? Se eu falar que eu tô Quero trocar por um carro Eu consigo um carro Nesse código Caralho, velho Esse cara é doente Esse bagulho Lembra o que eu te falei? Falei, mano É sério, mano Ligaram no meu celular Particular Pra querer esse código? Falei, mano Fala com o Capela Eu sou fã Eu quero o código da Angelical Aí eu falei O que é isso? Eu chamei o Capela O Capela falou Mano, esse bagulho É pra trocar por um carro Os moleque viagem Caralho, tô só dando isso aí não Você joga Free Fire? Não, tô aprendendo agora E que jogo você joga agora, Sué? Need for Speed Do Indicato 2, né? Atari, Mega, Sonic Sonic, né? É isso, galera Hoje foi um treinozinho aí Beto Ó, você já fez a sua série? Já? Mas eu acabei de fazer O que você faz? É, Beto Tá enganando, hein, pô Aí a gente A gente Quem sentiu na base Da porrada Eu ia falar que a base é fruto Vai, tio Tá esperando o que? Hoje não foi o dia tão legal Acabei perdendo alguns vídeos aí Porque eu tava gravando no celular Hoje eu vou tentar Ir no centro da cidade Pra arrumar meu iPhone Meu iPhone não O iPhone eu já resolvi Vai sair um vídeo específico aí Mas eu vou no centro Arrumar minha câmera, né? Eu percebi que Quanto mais eu gravo do celular Mais vai desgastando ele, né? Eu acho que eu dei um estresse No meu celular Porque eu tava gravando só dele Então amanhã eu vou ter que Arrumar minha câmera Comprar outra Câmera somente Pra gravação de vídeo mesmo Então Deixa aquele like Fideliza no comentário É, só investimento aí Pra vocês Eu utilizo dois celulares Um Macbook É, pra ter essa agilidade É, você vê que Mesma dificuldade aí Do celular quebrado Na correria Eu tô postando vídeo agora Pra vocês Três e meia da manhã Deixa aquele like Fideliza no comentário Né? Tamo junto É nóis, fellas Tchau, tchau Tchau, tchau